Olá! Você sabia que a UFLA realiza um plantio inédito de castanha do Brasil? Conhecida também como castanha do Pará? Pois é! Quer saber sobre isso e muito mais? Rebobina aí! Estudantes interessados em conseguir uma vaga na UFLA em 2020 devem ficar atentos. O edital do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, foi publicado no dia 25. O período para pedir isenção da taxa de inscrição já começou e vai até o dia 10 de abril. As inscrições do Enem serão realizadas em maio. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura está credenciando prestadores de serviços de alimentação na modalidade Food Truck para participar do quinto UFLA de Portas Abertas. Os interessados devem apresentar a documentação na Secretaria da Proec até o dia 11 de abril. Serão disponibilizados 15 espaços com áreas de até 20 metros quadrados. A UFLA desenvolverá pesquisas em parceria com o Sistema de Defesa, Indústria e Academia de Inovação do Exército Brasileiro. Em reunião realizada no dia 20, ficou decidido que as iniciativas devem atender os interesses de defesa e, ao mesmo tempo, possuir aplicações tecnológicas, industriais e de consumo. A cooperação será formalizada por meio de um protocolo de intenções, que já está em elaboração. A primeira produção de castanha do Brasil, ou castanha do Pará, fora da região amazônica, é realizada no campus da UFLA. O experimento, conduzido por professores do Departamento de Ciências Florestais, já está em fase de frutificação e produz castanhas saudáveis. O plantio foi feito em janeiro de 1996, com mudas produzidas a partir de sementes coletadas em locais de ocorrência natural do estado do Mato Grosso. Ficou curioso para saber mais novidades? Então acesse nosso portal ufla.br. Ah, e não esqueça de seguir nosso arroba nas redes sociais. Procura por ufla.br. Até mais!